Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-pum Quando vê mamãe, mamãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum, meu coração Bato com amor, bate, bateria, dilata Tum-tum-tum, minha paixão Pra onde eu for, faça-me eterna criança Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele, passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-tum Quando vê mamãe, mamãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum, meu coração Bato com amor, bate, bateria, dilata Tum-tum-tum, minha paixão Pra onde eu for, faça-me eterna criança Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Deixa transbordar de emoção Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que quer beber conforto Quero comer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não, já Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Aqui tem muito passarinho Acho que eu vi um gatinho Atenção, atenção Todos olhem pra mim Pro meu primeiro passinho Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não, já E ontem de noite E ontem de noite Mamãe estava tão chique Na hora dela sair Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Eu dei um xilim Quero minha mamãe Quero meu papai Quero meu papai Quero tudo pra mim Quero tudo pra mim Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! Tchau! 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 Um baixinho no meu bandolim Que eu sei chorar, eu vou chorar Se eu não chorar, ninguém chora por mim Faz de conta que bateu a fome Que a vovó fez um belo pudim Eu vou comer, eu vou comer Se eu não comer, ninguém come por mim Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Se eu não pular, ninguém pula por mim Se eu não chorar, ninguém chora por mim Na minha família, todo domingo Tem feijoada, também tem viol E a gente canta sempre a mesma canção Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É pro que der e vier A família dela gosta da praia Nos feriados, nos dias de verão As titias trazem picolé de limão Na família dele, tantas histórias Vovó contava e fazia questão De assistir novela Lá na televisão Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É aquela gente Que a gente quer perto Gente que se ama Gente que dá certo Gente que a gente chama De gente da gente Na nossa família Primos e primas Tem disparada Na maior confusão Quando todos estão Parece um furacão Em qualquer família Beijos e abraços Eternos laços Divina união Tudo em sintonia Bate um só coração Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É pro que der e vier Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Dou um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tem um guarda-chuva Se um pouquinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Em um instante imagina Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Vem com um barco A vela Tranco navegando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um linda avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Do seu E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio De partida Com alguns bons amigos Curtindo de bem Com a vida De uma América a outra Eu consigo passar Num segundo Giro um simples compasso E num circulo Eu faço um mundo E no caminho E caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está O futuro é um astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida Irão chorar Nessa estrada Amarelo Que descalorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer Um castelo Que descalorirá Com um lápis em torno Da mão E me dou Uma luva Que descalorirá E aí E aí